Vídeo do Scott, acabando com as amizades dele, deixa eu deixar o like, deixa eu deixar o like. Ó, meu canal de games é o primeiro link na descrição, se inscreve lá pra gente bater um K e é, tam perto hein, tam perto. Amigos Itiba, sejam bem-vindos a mais um... Pera, deixa eu baixar, tava assistindo o vídeo do Vitor e era baixar o vídeo do Vitor. Que isso cara, mais uma vez, vamos completar o desenho um do outro aqui. Meu amigo. Já tá varza, cada um faz o que quer aqui mesmo. Ô, se me chamasse pra esse bagulho aqui do desenho, meu amigo, o vídeo nem entrava no ar não, eu sou uma monstruosidade. De putaria. Vou deixar o Itiba colocar o desenho, a pessoa, sei lá, o dele primeiro, porque faz muito tempo que ele tá longe. Não, vou começar fácil pra todo mundo então, vai. Cara, o céu. Bota ele pra baixo. Ah tá, nesse não, pô. Então não é continuar o desenho não, cara, é? Carinha, senão não dá, né, pô. Assim? Ah, tá, não é pra você que era o Dugartic, não, é de continuar o desenho. De cada um fazer a metade de um desenho, tá? Esse é da hora, esse é da hora. Eu vou mexer o boneco. Calma aí, solta a layer, mais fácil. É hora do pai mexer no computador, sai. O Discord tá destrando um cachorro, mano. Esse era o tempo que nós tínhamos pra memorizar. Agora pode apagar. Caralho. Ah, já esqueci. Mano, eu também não lembro mais nada, pra ser bem sincero. Já lembro, vou achar, ó. Já tô fazendo, já. Que isso? Tô lembrando, tô lembrando como desenha, calma. Tiba, é o céu, não é o Batman. É o céu, é o céu. Eu não tenho coordenação na mão. Olha aqui, eu vou fazer melhor aqui pra vocês. Mano, não escutem o Tiba, não sai aqui, ó. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, mano. Bota um olhinho aqui, ó, o Wolverine. Mano, não segue o Tiba não, cara. Meu Deus, meu Deus. Vai virar um crash essa porra, mano. Mano, a antena dele é grande pra caralho. E nós fizemos o Wolverine, velho. Ele usa tipo uma máscara aqui assim, né, se não me engano. O quê? Não usa máscara, né? Máscara, louco. Eu não lembro nada da cara dele, velho. Calma, eu sei como terminar, eu sei como terminar. Aqui, ó, tipo, eu puxo um assim, ó. Aí eu puxo um assim. O Casca faz três garrinhas aqui, ó. Ah, o que é esse nariz aí, velho? É um anime, porra, não é um pernilongo. Assim, ó. Então, melhorou. Mano, quem é esse? Aqui vai a maionese, tomate. Que pizza é essa que vai a maionese, mano? É, cara. Olha pro outro lado ali, Scott. Ele tá desconfiado. Puta aqui, p***. Puta. Ai, ai, tô tremendo. Mano, no dia que isso aqui for o céu, velho. Ah, é verdade, ele tem umas bolas. O quê? O quê? É o padrão, né? Rapaz. Ah, ele tem um negócio assim na orelha também, ó. Virou um pígolo essa porra, mano. Caralho. Porra, tá igualzinho o pígolo mesmo, cara. Matou a pau, hein? Mano, olha o tom de... O tom de verde que o cara pegou, velho. Ô, Scott, ó. Se liga aqui, ó. No capacete do céu. Aqui, ó. Aí, ó. Pinta aí, pinta aí. Isso aí é o Frieza, porra. É o Frieza. O Casca treme tanto. Eu não consigo, cara. Eu juro por Deus. Mano, o Chiba tem um problema muito sério com cor, velho. Mano. Olha a porra do olho do Chiba, velho. Olha a porra do olho do Chiba, velho. Que que você tá fazendo com o olho, mano? Olha o olho do Chiba. Caralho, Chiba, o que que é o olho preto com o amarelo? O que que quer dizer isso, velho? Foi isso, agora virou Frieza mesmo. Meu Deus, que porra. Tá muito feio, velho. Gente, o que que é inocente? O que que é isso aqui? Ele tem, ele tem uma coisa no queixo. Ele tem um pouco no queixinho. Irmão, vocês não tem o mínimo noção de simetria, não, porra? Que cor que é o olho dele? Não era azul? Não, amarelo. Amarelo? Mano, olha aqui, ele combina com o azul, velho. Eu acho que é azul. Mano, eu acho que é vermelho, mano. Vermelho? Vermelho é do mal. Vermelho, gente. É porque ela é do mal. Vermelho, você vê como combina, fica muito louco, mano. Puta que pariu. Meu Deus. Caralho. Faz a sombra aí, Casca, aí embaixo, cara. Espera aí, sem tremer, sem tremer. Fazer ó. Meu Deus. Sem tremer, disse o Casca tomando um choque. Para de fazer sombra, Scott. Não, detalhe, gente. Mano, esse eu acho que é o desenho mais feio que eu já vi na minha vida. Eu também acho. O amor é que ele tá de cropped, sei lá. Meu Deus do céu calvo, Super Saiyajin 9. Bota a imagem de novo aí, tipo, só pra gente ver. Ó, era pra ser assim. Mano, a faixa roxa na cara, velho. O olho dele é vermelho, mesmo é rosa. É roxo, caralho. Meu Deus, mano. Ó, esse aqui, gente. Ah, meu... Ah, o Todoroki tá da hora, da hora, da hora. O louco, pô. Isso daí o pai manja. Ele pegou a foto com o efeito do Pinterest do nada. Como é que aumenta? Tá tudo desbotado, pô. O Todoroki, cê é de boi? Mano, olhem bem, olhem bem. Não deixa o Tiba começar, hein? Já vou começar. Não deixa o Tiba começar. Não, não, não. Faz o rosto maior, Bilão, rapidão. Caralho. Vai mais criticado pelo Tiba, mano. Caralho. Quem saiu de minêutro, Tiba? O Casca tremendo, fazendo fora de simetria, meu Deus. Meu Deus, olha o do Casca já, mano. Mano, o Casca não, mano, do Tiba, mano. Mano. Tiba, cê tá de sacanagem, caralho. O que foi? O que que ele tá fazendo? Por que que cê fez a cabeça, velho? Calma aí, eu vou apagar depois, é rascunho. Caralho. Caralho, tá igual. Parece que ele fez uma salvação fosta. Mano, fazer esse olho aí eu já não sei, hein. Fazer esse olho eu não sei, disse ele após fazer uma palmeira. Tentar fazer o olho igual do Scott aqui, hein. Caralho, tá igual. Meu Deus, tá igual. É isso pela dedicação, tá? O Totoroque já não é uma pessoa feliz. O Tiba deixou ele na fossa, velho. Mano, parece que tá faltando cabelo nele. Que caralho, esquisito, velho. O que que eu vou ter? A tela de cima, o Adibate. Caralho, tá parecendo um bem-10, mano. Mano, tu reparou que tu meteu a porra de um corte pick-blinder? Agora que eu reparei o que tá acontecendo. Cara, o que que aconteceu? Ele raspou a cabeça aqui? O que que aconteceu? O que tá mais me pegando é uma orelha aqui e a outra aqui. Sendo que a orelha dele nem aparece, cara. É verdade. O olho do Tiba é só... O olho é branco. Meu Deus. O olho é tudo vermelho. Tá bom, cara. Vamos fazer o controle. Mano, o que que você tá... Tiba. Oi. Isso aqui... Mano, meu Deus do céu, cara. Eu vou desenhar pra você entender. Essa parte aqui que você fez é o olho. Aí dentro do olho, você fez outro olho e depois outro, e depois outro. Ah, entendi. Eu fiz aquela carninha do olho ali, ó. Agora eu entendi. Pode crer. Ó o Tiba. Ó o Tiba. Não, se liga. Olha a discrepança de um lado pro outro, velho. Eu do Tiba. É mentira, é mentira. É mentira, é mentira, ó. Fazer um brilhinho aqui, ó. Ó o Afro. Vou contar uma parte muito importante. A gente faz o gelo e eles fazem o fogo, Casca. Mano, Tiba, caralho, tu alguma vez já olhou pro seu fogão e viu a porra do fogo dessa cor aí? Já. Porra. Caralho. Tá na hora de trocar o gás. Mano, por que que vocês fizeram ele de mullet, cara? Agora que eu vi, mano. Meu corte tava mais parecido, hein. Ah, tava. Toda hora que depois estressa. Ah, velho. Olha a anatomia desse bicho, velho. Vai ficar tudo errado, mano. Começa pelo nariz. O nariz é a parte mais fácil. Mano, o que que eu tentei fazer aqui, cara? Mano, o Tiba fez uma vassoura, porra. É o bigode, porra. Bigode? Eu não consigo fazer o rosto, sabe, desgraça? Meu Deus, tá passando robôtenic. Parece aquele do Sonic, mano. É, robôtenic. Eu não sei, é que o teu bigode ficou errado. Por que que seu olho tá muito menor que o meu, Tiba? Não sei, desconfiado. Olha essa aberração, cara. Ah, isso foi fácil. Minha língua tá preta, peraí. A sua língua? A sua? Vai no médico, porra. Tá passando pelo coton. O que que é esse fio rebelde da barba dele aí, Casca? Não, esse é o dente. Ô, pô. Não, cara. Oxi. Os dentes estão descansados. Oxi. Oxi. A porra do dente no meio. Carinha dele de felicidade, ele nunca foi feliz, velho. Ô, esse aqui não tá tão ruim. Tá uma bosta, mas não tá tão ruim. Amare. Tem cinco detalhes. Amarei, dois dentes, um bigode e deu. Nossa, parece que tá no manicômio. Mano, meu personagem é um pouco mais difícil, velho. Então eu peço que vocês, por favor, se dediquem. Mano, é o Kelfi, fodeu, fodeu. Meu Deus do céu. Cara, é difícil. Tem que desenhar o Keno segurando o refrigerante laranja aí. Mano, velho. Bora, mano. É isso aqui. Boa sorte aí, Tima. Boa sorte aí. Meu Deus do céu. Segura no pai que ele tem. Segura no pai. Segura no pai. Já esqueci. Já esqueci também. Que cabecinha pequenininha é essa, cara? Chama. Meu Deus do céu. Que que é isso, velho? Deu olho. Continuou, né? Aí, ó, continuou. Não, não. Mano, meu Deus. Vai dar errado, velho. Mano, vai ficar tudo torto. Mano, vai atrás e pra frente, pô. Mano, o melhor é que eu só tinha garrafa pra desenhar. Aí o caso que eu desenho a garrafa pequenininha, eu não vou fazer nada. Ó, vou fazer o Keno aqui, ó. Aí, o olho dele. Meu Deus do céu, tá bom. Mano, o Keldon, o Tima já tá pronto. Esse aí é o Keldon. Imagina. Aí, ó, bora, bora, bora. Mas o revólver, né, que eu desenhei, ó. Mano. Parece que vocês fizeram ele sem camisa. Que foda-se, mano. Ô, Bela, Bela, Bela. Pera aí. Por que que você tá sussurrando? A gente tá ouvindo também. Continua, continua, continua. Mas o que que tem pra eu continuar? Ele veio a um litro de caixa. Ele fez três xis. Continua aí, mano. Continua. É segredo nosso, mano. A cara do Keno. Aí, 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 mano. Cara do Keno, velho. Tá bom, né? Tá ótimo. Olha a quantidade de expressões do rosto do Keldon, Tima. A foda desse lado tá flutuando, porra. Mano, por quê? Ai, ai, que coisa horrível. Opa, galerinha do mal, beleza? Esse aqui foi o crime, viu? Esse aqui foi o crime, mano. Meu amigo. Eu vi. Eu vi. Ih, live de segunda a sexta. Quando ele quer. Boa, boa. Cara, ele reagiu ao show do MC Gorilla? Puts, esse eu tenho que ver. Esse eu tenho que ver. Eu sou fã do MC Gorilla pra caralho, filho. Eu vou dar uma olhada depois. No canal secundário, que é o canal de lives. E aí, você não perde nada do melhor que teve. Então, é isso. Não esqueçam de me seguir no Twitter, no Instagram, no TikTok. Scottonauting é absolutamente tudo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau. Acabamos. Acabamos mais um. Acabamos mais um vídeo. Muito bom, mano. Muito bom. É muito gostosinho assistir os vídeos do Scott, pô. Na moral, é sempre uma vibe muito da hora. Qualquer um, pô. A gente começou assistindo o Scott. A gente agora assiste o Gema, please. O Humilde. O Casca. O Bilal. O Mix. O Psycho. Tem por... A turma toda, tá ligado? Agora que... Porra. Puta que... Pior que é isso mesmo. Pior que é isso mesmo. Mas é isso. Espero que vocês já gostaram do react. Se inscreve no canal. Ativa as notificações e deixa o like. Primeiro link na descrição. Meu canal de jogos. Se tá perto de bater um K, então se inscreve lá. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que me acompanhou até aqui. Valeu, falou. Fui.